O Brasil é estourado e estou aqui bebendo, louco vai vendo Tenho um distante com a galera pra você ficar sabendo Louco vai vendo, louco vai vendo A galera quando é bom pra cima do louco vai ver Sai do chão, faz reação, sai do chão, sai do chão Louco vai vendo, louco vai vendo A história do Brasil Louco Louco Louco